Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi uma pergunta muito interessante, eu gostaria de alguma maneira compartilhar com vocês e respondê-la, tá ok? A pergunta foi o seguinte, o meu namoro, ele também serve para caracterizar uma união estável? Meu tempo de namoro, depois eu casei, esse tempo de namoro conta para a divisão dos bens quando eu me divorciar? Uma coisa eu já respondo agora, com uma simples afirmação, namoro não é união estável e nem casamento. O que ocorre é o seguinte, o STJ recentemente julgou um caso e o entendimento do nosso Superior Tribunal de Justiça é o seguinte, que para um relacionamento amoroso ser caracterizado como união estável, não basta o relacionamento ser duradouro e público, Ainda que o casal venha habitar na mesma casa, mas é fundamental para a caracterização da união estável, um elemento subjetivo, que é a vontade ou compromisso pessoal mútuo de construir uma família. Nesse caso aqui, eles eram namorados e posteriormente eles casaram e vieram a divorciar-se. Com esse divórcio, a companheira, a ex-esposa na verdade, pediu que seja dividido também com ela o apartamento que ele tinha comprado no período que eles eram namorados. E ele se defendeu dizendo o seguinte, não, esse apartamento eu comprei, ela, como veio fazer mestrado aqui na minha cidade, estava morando comigo. Depois de dois anos a gente se casou, mas esse apartamento é meu, eu comprei com meu dinheiro unicamente. Essa briga foi parar no STJ. O STJ decidiu dar ganho de causa para o esposo, dizendo o seguinte, que a ex-esposa não tem direito à metade do patrimônio que ele construiu antes do casamento. E que essa convivência de dois anos no mesmo apartamento não constitui união estável. E aí eu separei aqui, eu gostaria de passar essas, fazer esse, prestar essas informações para vocês. Eu disse o seguinte, qual a diferença entre um namoro e união estável? Então, qual é a linha aí que divide namoro e de união estável? Eu separei algumas questões aqui, namoro pessoal, não é definido na lei, não existe base legal para namoro. O namoro é um fato social, né? Então, por exemplo, o que é namoro para os seus pais, para os seus avós, talvez não seja namoro para você. E, aliás, o que é namoro para você hoje? Como é que você conceituaria namoro hoje? Responde aí embaixo para a gente criar essa dinâmica e conhecer a sua opinião sobre o que é o namoro, o namoro atual de hoje. E união estável? A união estável. Então, a gente já viu que o namoro não está definido na lei, ou seja, ele não tem qualquer proteção legal. A gente vai ver um pouco mais para frente algumas particularidades. Já a união estável, sim. A união estável, ela está regulamentada no artigo 1723 do Código Civil. E ele diz o seguinte, que a união estável é uma relação não eventual, pública e duradoura, entre o homem e a mulher, com o objetivo de construir uma família. Já sei o que vocês estão pensando. Só homem e mulher é considerado união estável? Não, pessoal. O STF julgou, dando uma interpretação extensiva a esse artigo, dizendo o seguinte, que também constitui união estável o relacionamento duradouro e público com a intenção de construir uma família, entre os relacionamentos entre homem e homem, mulher e mulher. Não podem ser dois homens, um homem e duas mulheres, uma mulher e dois homens, que é constituir bigamia. Mas homem e homem, mulher com mulher, de acordo com o entendimento hoje do STF, não é lei, mas de acordo com o entendimento do STF hoje, a união homoafetiva é considerada legalmente como união estável. Então, tem todos os direitos da união estável, certo? Com relação a uma coisa muito interessante, que eu acho que é importante a gente saber. Tá bom, Giovanni, os impedimentos. Os impedimentos para você constituir uma união estável são os mesmos impedimentos que o casamento. E os impedimentos estão lá no 1521, que diz o seguinte, você não pode casar pai com filho ascendente com descendente, você não pode casar o adotante, não pode casar com os irmãos unilaterais ou bilaterais, ou seja, você não pode casar com o filho da sua mãe em outro casamento, e assim por diante. E os colaterais e os bilaterais. Você não pode casar com outra pessoa casada. Há uma particularidade aqui, a gente sabe que, por exemplo, se a pessoa está casada, mas ela está separada de fato, essa união estável pode ser provada na justiça e vai ser considerada e vai ter todos os direitos da união estável, mesmo ele no papel tendo um casamento. Agora, uma outra questão muito importante. Giovanni, para eu caracterizar a minha união estável, eu preciso estar morando na mesma casa? A gente acabou de ver no início desse vídeo que, mesmo aquela mulher morando com o seu esposo na época de namoro, na mesma casa com ele, por dois anos, ela não conseguiu caracterizar aquele período de união estável. Então, há julgamentos hoje, há julgados, decisões, no sentido que, para você caracterizar a união estável, não necessariamente os dois devem morar na mesma casa. Mas só que, para essa situação ocorrer, você precisa provar os motivos por que não moram juntos. E, normalmente, você consegue provar isso por questões de trabalho. Tem que morar em outra cidade, coisas nesse sentido. Uma coisa super importante é o seguinte, e aí fica a dica. Se você fizer uma declaração de união estável simplesmente para habilitar a sua companheira ou a sua namorada no seu plano de saúde, por exemplo, isso é considerado pela lei fraudulento. O que ocorre? Muitas mulheres, até por uma questão de estratégia, vamos colocar assim, o que ela faz? Ela fala, olha, meu amor, eu preciso do plano de saúde, eu quero ser dependente do seu plano de saúde. Vamos fazer a união estável, mas é só para eu ser dependente seu no plano de saúde da empresa. E aí, o rapaz faz. Só que, depois, ela utiliza isso para declarar que tudo que ele comprou, que ali já havia uma união estável, tudo que ele comprou naquele período, adquiriu naquele período, ela também tem direito. Por exemplo, nesse período, ele ficar desempregado, ela fala, não, agora eu não quero, vamos separar. Só que ele recebe fundo de garantia. Porque, pela lei, tem até um vídeo anterior que eu falei sobre isso, ela teria direito a metade de todo o fundo de garantia que ele recebeu, que foi depositado na conta dele, no período da união estável. E se ela fez a declaração de união estável lá, mesmo que fosse para habilitar o plano de saúde, ela conseguiria esse dinheiro. Então, na verdade, a justiça tem entendido que essas declarações de união estável, apenas com o objetivo de se habilitar no plano de saúde, é considerado fraudolento. Ou seja, não vale para nada. Agora, e os direitos, Giovanni? Tudo bem. Existem direitos? Eu estou namorando uma pessoa há tantos anos, há oito anos, cinco anos, que normalmente a gente tem visto aí os relacionamentos. Eu teria algum direito? Existe algum direito? Eu não tenho direito em nenhum mesmo? É cada um para o seu canto? Não. Você tem direito sim. Por exemplo, tem duas situações que ocorrem demais e tem muitas demandas judiciais. Você pode buscar danos morais, por exemplo, quando você tem uma promessa de casamento. E aí você compra reforma, a casa, não sei se você compra enxoval, não, né? Enxoval. Você compra todo o material ali, faz uma festa, tira fotos, bota nas redes sociais, ele te manda mensagens falando sobre o futuro do casamento, mensagem que de alguma maneira mostre essa promessa de casamento, essa intenção de casar. E isso depois é frustrado, é abruptamente, sem motivo justo e razoável, é cabível aí uma ação indenizatória para pedir danos morais pela promessa falsa de casamento ou pela frustração do casamento, uma vez que você planejou ali sua vida inteira, fez investimentos, gastou, teve uma dimensão ali, teve uma publicação social ali sobre aquele acontecimento e aquilo ali foi frustrado. Então, se essa promessa for descumprida desmotivadamente, de maneira que fique provada a má fé, efetivamente você pode buscar os danos morais. A outra questão são os danos materiais. O namorado ou a namorada fala para você que vai casar e você vai lá, pega e reforma o apartamento dele ou o apartamento dela, reforma o carro dela. E aí depois ela fala, não, não, não vamos nos casar mais, acabou. E ela fica com o apartamento reformado, com o carro novo e você frustrado, deprimido. Há também a ação aí, desde que você prove que aqueles gastos foram feitos por você, você pode buscar indenização por danos materiais também. São as duas demandas aí que o namorado ou a namorada podem pedir em face do seu ex-namorado. E com relação aos direitos da união estável, do companheiro e da companheira, eles são os mesmos do casamento. Só que com relação à união estável, você pode fazer uma declaração no sentido de mudar o regime jurídico do seu casamento. Porque quando você tem a união estável, o regime ilegal é a separação parcial de bens. Ou seja, dali pra frente, o que vocês ganharem é dividir entre os dois. Vocês podem fazer no contrato ou na declaração no cartório da união estável, mudar o regime de bens. Dizer que dali em diante, ou de determinada data em diante, o regime de casamento que vocês optaram, o regime da união estável, é a comunhão universal de bens. Ou seja, todo o patrimônio vai ser dividido, independentemente do que foi comprado ou adquirido antes ou depois. É isso que eu gostaria de passar pra vocês. Espero, de alguma maneira, ter esclarecido essas dúvidas sobre casamento, união estável. É isso. Espero ter colaborado e ter te prestado alguma informação. Feliz dia dos namorados. E uma frase que eu ouvi, que eu li recentemente, eu achei muito bacana, eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a seguinte. Busque alguém, não pra te completar, mas sim que te transborde. Essa é a minha mensagem. Um grande abraço e felicidade.